Igor, vou te dar um exemplo Ele não vai, é governador Vou te dar um exemplo Quando a gente foi pra Primeira vez que a gente foi convidado Pra ir pra final da Champions Que foi Real Madrid e Juventus Duas vezes tá, querido Na época do luto Não, não, corta É só piada Mas A final era entre Juventus e Real Madrid E aí eu perguntei Mano, eu não torço pra time europeu Acho que não faz o menor sentido Acho que time tem tudo a ver de onde você veio E suas raízes é algo que representa pra você culturalmente E aí eu Vai torcer pra quem? Ah, eu vou só ver o jogo, acho da hora Jogo bem jogado Champions League é foda Mas aí o Castanhari Apareceu com uma camisa do Real Madrid Aí eu falei Bom, eu sou Juve Desde que eu sou um bebê, cara Tá ligado? Eu vou torcer Mas assim Eu pinto a minha cara Eu faço o que for preciso Eu levo o bandeirão Por que que tu odeia tanto o Castanhari? Isso não é ódio Não é ódio Não é ódio É uma dinâmica de muito carinho É uma dinâmica de muito carinho Mas você entende? Não é essa parte que eu quero que você se apegue Tá Eu não torço pra Juventus Eu nunca torci pra Juventus Eu não tenho nada com a Juventus Porque a Juventus se foda Não, é indiferente Eu não quero que ela se foda Só não quer Só não pensa nela Eu gosto de assistir os jogos da Juventus Porque normalmente é um bom time de futebol Mas é neutro Mas se ela for jogar contra o Real Madrid do Castanhari É foda porque olhando de fora Dá pra pensar que é hater mesmo, né? Mas não, eu entendo Não, eu amo o Castanhari Mas é que ele sempre Mas aí se fosse livre É porque eu quei ponto com ele Eu falei pra ele Mano, você vai torcer pro Real Madrid? Os caras já vão ganhar, velho Não tem graça nenhuma, né? Falei, ah, pelo amor de Deus E ele com a camisa lá Real Madrid vai ganhar O Castanhari é um menino bom Ele é um menino bom Ele é um menino bonzinho Bonzinho, bonzinho, bonzinho Querido Ele é bonzinho? Mas eu vou sempre estar no teu oposto, Castanhari Se liga Pô, mas ele não tem como ser bonzão Até porque ele é pequeno Então tudo nele é diminutivo Eu vou ficar quieto Ele tá odiando a gente lá O Castanhari, vou falar sério agora O Castanhari não é tão pequeno assim Não Ele tem o quê? 1,70? 1,61? Eu acho que ele queria poder falar que tem 1,70 Mas ele não chegou lá Ele é mais baixo que eu Tem 1,75 Não, claro que ele é mais baixo que você Ele é muito baixo Castanhari, você tá ligado que eu te amo Ele me zoou O cara que mais me xingava de gordo era ele A gente ia passar o Réveillon Daí eu acordava O Cauê tava mandando um sucrilo lá Aí o Castanhari passava pela sala Ele já tá comendo Gordo Então tudo bem eu falar que ele é bom É Vocês se conhecem há um tempão, né? Você e o Castanhari Ah, do começo do YouTube, né? Acho que era pra 2011, 12 Legal, né? Manter essas amizades assim Porra, mano Ah, legal naquelas, né? Com o Castanhari Mas... Os...